Música 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 Aplausos A minha Música A maioria dessas pessoas São filhos do contato da Fai Ali está O Música Música Boa noite a todos Esse é um projeto Apoiado E aprovado pela FUNAT Nós gostaríamos Fazer esse agradecimento A FUNAT que apoiou Fazer um agradecimento especial Ao seu prefeito, a Antônia Que tem nos apoiado Desde sempre Há muitos anos Era bem nos apoiando Ao presidente da Câmara Câmara de Vereadores Que cederam o espaço Para que aqui estivéssemos Não só Realizando hoje O lançamento O áudio Mas também foi feito aqui Todos os ensaios A gravação Está arrumei Obrigada Por ter cedido o espaço Ao Peter Sem poder deixar de agradecer Por ter tido a ideia Que Deus teve Do que nada Feito uma música Tão bonita Uma letra Tão bonita A Secretaria de Educação A Marlene Que nos apoiou Que nos confiou Esse trabalho E gostaríamos também Não sei se agora Ou se depois da apresentação Eu quero fazer O agradecimento Entregando O CD E o DVD Do áudio A Câmara de Vereadores Ao seu presidente E a Secretaria A Secretaria de Educação Ao seu presidente Um minutinho A parabenizada A parabenizada Que é o Tom Que participou Esse projeto É um projeto Que eu via O governo general Através do FUNARCH Que lançou Um edital De micro-projeto Da Amazônia Legal Que poderia ser apresentado Os projetos Para aprovação E Contal do Araguaia Apresentou Três projetos Esse Do Hino do Montal Uma conversa Que nós tivemos Eu e o Tom Porque a gente sabe Da importância De ter isso Documento E registrado Que até que tanto Antes não tínhamos Nós tínhamos Uma dificuldade Muito grande Nos nossos eventos Principalmente Nas escolas Para trabalhar Essa questão Do civismo Com relação Ao índice do Tom E aprovado Foi a primeira Prova dos três Tambores De Contal do Araguaia Que não pôde ser Executada Este ano Mas já está previsto Para executar Até fevereiro Ou março Do ano que vem Porque não teve agenda Porque o André É uma prova Que acontece na região Bastante E não teve agenda Neste ano O outro projeto Foi de artes De pintura Apresentada Pelos irmãos Ursulinas Mas infelizmente Não teve a aplatação A gente teve a aplatação Somente de dois projetos No Pontal Você é metros Que realmente Do lado do meu disco Você foi iluminada Quando escreveu esse hino Porque a letra desse hino É linda A gente até Fique emocionado Com o novo E no Pontal Parabéns Parabéns A todos vocês Mas que era O que você ainda Queria fazer Não pediu Desculpa Porque não poderia Ter chamado O projeto Era pra jovens 17 Há 29 anos Mas lembrar Pessoas que São importantes Que gostariam De fazer parte Desse Desse momento Desse Atto histórico No Pontal É Um ataque E a Thelma Que é Ponta desse Que sempre Cantou pra gente Tudo que a Tietinha Tá cantando A Marionete Não puderam Fazer parte Apenas chegando Lá ainda Da Thelma Dos 17 Mas Vamos ver Uma próxima vez Vamos ver Com o caso Também Que gostam do passado Glorioso Recebemos valores reais Com o migrante Chegar Vitorioso Carimbeiros Amigos Reais Encontrado Em caras Vinteiras Foi a sorte Daquele Que viu Onde a plante Brilhar Nas peneiras Com a estrela No céu Por janeiras Sempre a noite Cidade Primeira Orgulhoso Teu frio Em ti Comentando A tua Bandeira Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Ex-Montal Caracaia Querida Com o presente Riqueza Sem paz Teu cenário De corpos E vida Vamos todos Felizes Cantar No cerrado Vem Esperança Da brancura Da graça A paz No sorriso Das tuas Crianças O futuro O que hoje Se faz Sempre a noite Cidade Primeira Orgulhoso Teu frio Que em ti Comentando A tua Bandeira Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Com o teu futuro Com o tal Suplicamos Tal por Deus Que justiça E amor Se revela E tal qual desejamos Venturoso Gentil Promissor Paraguai A igraça Tiremos No encontro Das almas Estão Sempre unidos No cerrado Do céu Do parêntico Do mundo Do céu O seu Criança A nação Sempre a noite Cidade Primeira Orgulhoso Teu frio Que em ti Comentando A tua Bandeira Sou feliz 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 Sou feliz